Fala pessoal, daqui a todos nós temos mais um vídeo e bom pessoal, hoje estou aqui para decifrar este código A minha irmã foi ver a internet e ela descobriu o código, o código é 3792, ENTER Quando vocês metem ENTER, aparece vermelha toda a volta e aparece O CORONA 97 diz, GAVIN ESTÁ PRONTO E o DEB PAIL diz, GAVIN ESTÁ PERTO Eles estão a falar do GAVIN porque quando nós vamos para este elevador, nesta parte, ele está apagado como vocês veem Nós vamos ser teletransportados para a GAVIN STORY e eles começam tipo a fazer um monte de cenas E depois eu também, é por isso que eles estão a dizer, GAVIN ESTÁ NER, GAVIN ESTÁ READY Vamos lá, vou-vos mostrar Olha Trava Trava E os sons teletransportados Para o GAVIN STORY E aparece isto Eu não estou a perceber nada do que ele está a dizer, porque eu não sei muito o inglês É, ua Estamos a ver Estamos a ver Tão, estou a ver Estou a ver Estou a ver Estou a ver Eu não sei o que é que me vai aparecer aqui a frente, mas eu tenho uma sensação que me vai aparecer alguma coisa. Eu agora vou voltar para o elevador e já volto. Acho que isto é mesmo pessoal. Então pessoal, acho que já estamos aqui só para vos dizer que já estamos aqui no normal elevador e acabei de perceber uma coisa, porque se vocês repararem aqui está a dizer que se não me engano é de flowers, que é de um, dois, três, quatro, qualquer coisa assim. E se nós vamos, e se nós tipo, vamos para aqui para o código, olha eu vou meter aqui, três, sete, nove, dois, enter. Aparece as mortes pessoal, as mortes cada um já, por favor minha voz, as mortes, opa, as mortes cada um já teve. Temos estes aqui, e depois aparece aqui o nosso dinheiro pessoal, que este é o que mais assusta. Aparece aqui uma caveira, as nossas mortes, aparece o nosso dinheiro, o nosso dinheiro aqui. fogo. E depois o que mais me assusta é que estão todos mortos, a dizer, Gavin is ready, Gavin is near. Que é, Gavin está pronto e Gavin está perto. Então pessoal, era só para vos avisar isto, espero que tenham gostado do vídeo. O código vai estar aqui na descrição para quem quiser ver muito melhor e para quem quiser ver se é verdade e isso. Então pessoal, beijinhos e tchau!